Olá, eu sou a cantora Bia Barros, este é Mimi Reis, meu parceiro de música e de vida, e nós tivemos a alegria do convite de participar desse projeto lindo e dizer que nós também estamos juntos por Santa Catarina, desejando que todos nós saiamos dessa fase desafiadora, maiores, melhores, melhores pais, melhores filhos, melhores amigos, melhores profissionais, melhores pessoas. A música que a gente vai trazer para vocês é uma das minhas preferidas, uma composição de Danny Black e Milton Nascimento, se chama Maior. Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou o filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar Quem sou Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou o filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar Eu sou maior do que era antes As cores mudam As mudas crescem Quando se desnudam Quando não se esquecem Daquelas dores Que deixamos para trás Sem saber que aquele choro Vale a ouro Estamos existindo Entre mistérios e silêncio Entre mistérios e silêncios Evoluindo a cada lua A cada sol Se era certo Se era certo ou se errei Se sou surdito ou se sorri Somente atento a cada lua Somente atento a voz do tempo Saberei Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou maior do que era antes Eu sou o filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar Quem sou Somente o tempo vai me revelar Quem sou Somente o tempo vai me revelar Quem sou Quem sou Somente o tempo vai me revelar